E aí, galera? Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Knell. Vamos voltar aqui com a nossa série de The Evil Within, galera. Galera, vídeo passado, triste, né? A Torres morreu. E a gente pegou o fuzil dela aqui, do qual a gente vai estar dando uma olhada agora na zona segura. Vamos falar primeiro com a japonesa aqui? Mais uma coisa, Hoffman. Os truques de Theodore. O Theodore tem mexido com a minha cabeça. Toda vez que me encontro com ele, ele usa meus próprios pesadelos contra mim. Parece algo que ele faria. É um mestre em programação neurolinguística. E aqui, a linguística se torna irrelevante. Por que falar quando ele pode entrar direto na sua mente? Ele quase me pegou. Mas eu busquei dentro de mim. E tinha alguém lá. Alguém que me falou o que eu precisava fazer. Agora sei que posso enfrentá-lo. Sim, posso ver que você está pronto. Como você... Certo. É a psicóloga da equipe. E psicóloga da equipe. Esmeralda. Esmeralda talvez tivesse vivido se não tivesse tentado me salvar. Não se sinta culpado. Conversamos enquanto tentava salvá-la. Ela me falou do plano. Ela queria que desse certo. Tomou a decisão de trazer você. Ela sabia dos riscos e fez o que pensou ser o certo. Disse que devia essa a você. Devia? Pelo que? Mal conhecia ela. Esmeralda. É a agente que pegou a Lily da sua casa e a incendiou. Caralho! Ela se sentiu culpada desde então. Por isso se juntou a Myra. Por isso arriscou a vida pra te salvar. Caralho! Não a odeie, Sebastian. Ela não teve escolha na época. E ela fez o que pôde pra consertar isso. Não posso odiá-la. Ela se sacrificou pelo plano. Ela se redimiu. Caralho, mano! A Esmeralda sequestrou a menina! Porra, Esmeralda! Os teus olhos... Vambora, mano. Caralho! Essa me abalou! Essa agora... Caralho! A Esmeralda foi quem sequestrou a Lily da casa e tacou fogo. Cacete, velho! Vamos ver o que o gatinho tem aqui. Oi, gatinho. Olha. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vamos ver esse... Kidman. Sim, Sebastian. No que está pensando? Lily. Tudo o que está acontecendo por aqui é por causa dela. Todos querem a Lily. Sei lá, como se ela fosse um objeto. Ela é a verdadeira vítima aqui. A pobrezinha não sabe o que é viver uma vida normal. Todos esses anos com a Móbius provavelmente destruíram sua inocência. Ela ainda é uma menininha. Espero que sim. A infância foi roubada dela. Ela não teve a chance de ir para a escola. De ter amigos. Os aniversários, datas comemorativas que perdeu. Pensar no que ela viveu é de partir o coração. A Lily sempre foi tão precoce. Tão inteligente, observadora. Ela tinha um jeito de olhar para você que... Dava para ver que ela te entendia. Não só o que você dizia, mas o que você sentia também. Sempre soube que ela era especial. Mas achei que era só porque ela era minha filha. A Lily é especial. Ela foi encontrada por causa das pontuações excepcionais nos testes padronizados. Fico falando dela no passado. Ainda não parece verdade que ela esteja viva. E aqui dentro. Ela está. Mas precisa salvá-la antes de poder começar a reconstruir o relacionamento de vocês. Eu estou aqui para ajudar. Me avise se tiver alguma coisa que eu possa fazer. A Lily... Nossa, então eles sequestraram a Lily porque ela era uma menina prodígio. Com QI alto, provavelmente. Deve ser uma junção de várias coisas, né? O QI da criança... É... A personalidade, né? Que encaixa na máquina e torna fácil. Vamos ver essa arma nova? Chegou? A arma nova que chegou. É uma... É um fuzil, né? Na real, vamos tunar sniper. A gente nunca bufou sniper. Espera aí, deixa eu ver aqui. A pistola, para ficar no máximo, precisa de... Ah, eu não vou ter 800 nunca. Nunca que eu vou ter 800. Vamos bufar sniper. Pronto. 145 no dano. E acho que é só isso. Sniper é só dano. Só dano. Mais nada. A 12? Caguei para a 12. Espera. Que upgrade é esse aqui da 12? De recarga aqui. Aumenta a velocidade de caminhar ao mirar? Não, não quero isso, não. Não quero isso, não. Ah, cadê... O de gelo é bom, mas eu não quero. O de eletricidade é legal. Mas é muito caro. O de fumaça, talvez. O arpão é importante. 240. Aumenta 50%. O arpão atravessa 2, então talvez seja bom. Mas rapaz, e a metralhadura? Vamos dar... Pronto. O pão, a metralhadura. GG. Vamos vir aqui no negócio de... Quanto que eu tenho? Eu tenho 14 mil? 14.174. Talvez eu tenha como upar alguma coisa... Voltou, detetive? Voltei, mulher. Vermeira. I'm back, bitch. Bitch. Eu tenho uma chave. Vou abrir aqui. Olha a cura. É. Vamos conversar com a enfermeira, ver o que ela fala. Sinto que você está se preparando. Só tenho medo de falhar. Se eu não consigo... Então você terá sacrificado a si mesmo por... Se eu me sacrificar, ninguém vai poder acabar com isso. Sacrifício significa fracasso. Às vezes. E às vezes é o necessário para completar a tarefa em questão. Bom, vamos torcer para não chegar a isso. O Sebastian... Nossa, o Sebastian está meio certo. Sacrifício só é fracasso quando ninguém é salvo, né? Bom, vamos dar uma olhada aqui. Utividade está no máximo. Recuperação. Atleticismo. Saúde. Combate. 20 mil. 75 mil. Recuperação. Recuperação rápida. Eu ia pegar isso aqui, não ia? Eu ia pegar isso aqui. Automaticamente usou uma seringa e sofreu dano fatal. Tratamento. Eu ia pegar isso aqui. Esse aqui de usar a seringa quando sofre dano fatal é bom. Vambora. Let's go, man. Let's go, homem. Let's go, homem. Vambora. Vai. Não vou nem entrar no tiro ao alvo. Depois eu faço tiro ao alvo. Bom, já começamos aqui com a japonesa. Acho que o certo agora é vir para cá, não é? Nossa, deixa eu olhar o mapa. Eita, porra. Para onde é que é? É para cá, não é? Ih, rapaz. Eu não tenho ideia de para onde seja. Será que é para cá? Parece ser para cá. Abro caminho através do resto de Union para chegar ao hotel no distrito financeiro. Porra, mas está geral morto, né? O O'Neill está morto. Como é que eu chego nesse distrito financeiro? Cara, eu não tenho ideia de para onde eu vou aqui. Será que é aqui? Não, não é aqui porque não abre, né? É para lá. Deve ser para cá, para cima, não? É, é para cá mesmo. Tem uma medula. Tem um computador ali. Eu estou gravando? Deixa eu só ver se o OBS não está me trolando. Sykes. Ih, tem um cara. Ah, aquele cara, mano. E eu estou gravando sim. Está funcionando. Você ainda está aí? Está tudo bem? Sebastian, o cara que eu estava procurando. Estou bem, mas sua ajuda seria muito útil aqui. Garanto que vai valer a pena. Oh, eu devia ir até o refúgio dele para ver o que está acontecendo. É, tem que ir até o Sykes. É, tomara que não seja longe o refúgio desse merdinha, né? Vamos fazer... Vamos lá. Let's go, man. Vamos fazer uma munição de gelo aqui? Acho que eu posso fazer mais uma. Explosiva. Eu posso fazer uma só. Vamos embora. Acabou. Vamos embora. Acho que é para cá. Vamos embora. Nossa, está cheio de recursos aqui, mano. Se eu quisesse só catar os recursos... Acho que se eu... Opa, mais pólvora. Será que se eu quiser, tipo, só catar os recursos e ficar voltando save, vale a pena? Voltando save, não. Voltando nos lugares do começo. Será que vale a pena? Olha isso. A gaveta abriu, tinha... Nossa, mano, o que é que é isso? Caralho, está tudo queimado. Caralho, está tudo queimado. Não teria feito se não fosse necessário, Kidman. Vou terminar isso de uma vez por todas. Vou salvar a Lily. E dessa vez tenho todas as ferramentas necessárias. Boa sorte, Sebastian. E me mantenha informada, tá? É importante que eu saiba o que está acontecendo aí para poder ajudar de novo. Entendeu? Sim. Entrarei em contato. Caralho. Ele nos liderará. O que é isso, mano? Quem é esse cara com lança-chamas? Tem inimigo com lança-chamas, cara? Caralho, velho. Tem um culto maluco com lança-chamas aqui. Eu pensei que fosse só um, né? Aquele cara lá que se converteu. Mas beleza. Tem outro louco aqui. Ai. A chama dele vai te consumir. Caralho. Será que eu consigo matar ele? Será que eu consigo matar esse filho da puta, mano? Você queimará. Me viu. Não pode fugir de nada. Me viu, mano. Eu fiz merda. Tem inimigo pegando fogo para tudo quanto é lado, cara. Vou embora? Eu não sei se eu luto com ele, se eu vou direto no cara. Deixa eu ir pegar uma pólvora que está ali, naquele lado. Eu acho que eu vou lutar com esse cara. Para ver se ele é forte. Eu acho que eu dou conta com as munições que eu tenho aqui. Uma garrafinha. Arpão. Garrafinha no chão. Eu acho que eu consigo. Caralho, mano. Está aqui de cima. Vou sniper ele. Nossa, mano. Exagero furar pessoas na parede assim. Nossa, está cheio de recursos que eu só não peguei na... Quer dizer... Recursos novos esses, né? Caralho, o que ele está fazendo? Ô, caralho. Que isso, mano? Dá para esconder esse cara aqui? Ah, me viu de novo. Droga. Tá, seguinte, mano. Esse bicho apareceu do nada, mano. Dá cinza. Literalmente surgiu das cinzas. Ele está tentando matar os inimigos aqui. Enquanto ele... Enquanto ele anda. Eu vou precisar dar um jeito nele. Nossa, mas ele é cego. Ele erra todos os tiros de lança-chamas? Para onde é que ele foi, mano? Ele está do outro lado. Ele está do outro lado, mas é um merda, mano. Olha ali. Vou te ensinar aí, pá, filha da puta. Eu acho que poucos tiros ele morre. Eu acho que poucos tiros ele morre. Meu Deus do céu. Arpão. Não morreu? Nossa, cara. É forte, maluco. Morreu. Não, não tem como fazer nada. Pensei que tivesse como dar um chute nele, sei lá. Cara, ele não morre, velho. Será que se eu puxar a parada dele, ele explode e perde vida? Porque é puta merda o tanto de tiro que eu dei nele, mano. A chama dele vai te consumir. Filha da puta, deixa eu passar. Vou tentar puxar a parada dele, ver se tem algum ataque em stealth. Cara, quanta vida ele tem, velho. Ai, que filho da puta, velho. Olha que filho da puta. Olha isso, cara. Não. Eu não acredito, cara. Beleza, me executou. Virei churrasquinho. Verme, filha da puta. Eu vou tentar chegar no stealth primeiro agora. Já sabendo que esse merda demora um século pra morrer... Já sabendo que esse verme leva um século pra morrer... Vamos fazer... Vamos fazer munição aqui. Pronto. Uai. Não deu pra fazer a munição que eu queria? Não vou nem fazer mais, então. Deixa desse jeito. Vamos fazer mais aqui explosivo. Vambora. Vai aparecer de novo aqui a... Cinematicazinha. A gente passa. Não dá pra passar? Merda. É mesmo uma fortaleza. O que tá acontecendo aí, Sebastian? Pronto. Enquanto ele tá queimando eles, a gente tenta pegar ele pelas costas. Boa. Boa. Ah, porra. Sai daqui, bicho. Queima o bicho. A chama dele vai te conseguir. Boa. Queimou o bicho. Não, cara. Tô errando o cheiro, cara. Não pode errar. Você queimará. Vambora. Vai tomar. Morreu? Morreu. Caramba, mano. Ah, otário. Ah lá, um tanque de... Ah, esse é um componente que eu preciso pra consertar o meu tanque. Olha que legal. Beleza. Vambora, então. Matemos. Matemos o cara do lança-chema. Vambora. Pegar a planta pra segurar aqui. Ele tacou fogo nos inimigos pra gente. Eu poderia ter corrido dele e tacado fogo nas coisas. É. Explodido tanques de combustível, né? Mas o... O modo desespero é muito mais legal. Vamos subir lá naquele telhado ali. Pegar munição. Não vou nem brigar com aquele inimigo ali. Será que vai surgir algum inimigo das cinzas aqui? Que nem daquela vez? Ou foi só daquela vez, só? Dois. Vambora. Ah, ele apareceu, ó. Toma! Não dei nem chance, otário. Achou que eu fosse dar mole pra tu, cuzão? Tá, onde é que tá o Sykes? Ele tá... Aqui, né? Como é que muda? Eu esqueci. Tá, eu sei onde ele tá. Não preciso marcar. Nossa, a quantidade de inimigo, mano. Vai. Beleza. Eu vou, então, pegar... Vai. Vai pra lá. Vai. Pisa. Morreu os dois. Nasce um pisão, morreu os dois, mano. Vem cá, filha. Toma. Parece que tem outro bem ali, hein? Do lança-chamas. Ih, ele tá bugado, mano. Parece que ele tá bem bugadaço, o outro cara do lança-chamas. Tentando correr, não consegue. Nossa, tem até uma velinha aqui, cara. Bolsa de fuzil de precisão. Putz. Aqui desse lado a bolsa. Eu vou pegar. Cara, eu não tenho munição pra matar aquele ali ainda. Então... Eita porra, que bicho é esse? Esse é aquele bicho que explode, mano. Pronto, acabou. Pronto, acabou. Tem outro, cara. Tá, eu não vou matar ele, porque eu creio que dá pra usar ele pra matar outro. Caralho! Mano! Não dá pra correr dele! Ele explode na hora! Caralho! Eu pensei que eu fosse conseguir correr do desgraçado. Ele explodiu na hora que ele chegou perto de mim. Filha da puta! Ó a arma bugando. Às vezes a arma buga, ela some do seu inventário nesse jogo. Some da sua mão. Dois homens de fogo. Caralho! Ele só pegou em uma garrafa. Só atraiu um. Atraiu errado ainda. Não atraiu pro lado que eu queria. Eu vou atrair os dois, vai. Vem! Vem aqui, vem os dois aqui. Vai no chão aí pra eu pisar. Toma! Vamos pegar nossa bolsa aqui do fuzil de precisão. Desse jeito a gente já vai ter cortado o caminho, creio eu, né? Creio eu que a gente já tá perto do Sykes. E a gente não precisa lutar com aquele lunático ali do fogo lá, não. Ou talvez ele seja o último que eu precise matar, né? Pra poder pegar o componente pra liberar o lança-chamas. Nossa, mas... Pegou aqui a peça. Era essa a peça que você queria? Caralho! Aí, peguei. Bolsa de munição. Mais uma bolsa de munição do informante da Mobius. Vambora! Você chegou, ótimo. O que tá acontecendo, Sykes? Eu tô meio ocupado. Ei, você que me pediu pra eu te ligar antes de sair. Achou sua porta dos fundos? Dá uma olhada. Vai. Parabéns. Vai ter que me mostrar como usá-las se precisar sair com a Lily depois. Justo, mas é o seguinte. Vou precisar da sua ajuda pra me tirar daqui primeiro. Minha ajuda? Eu não sei nada sobre como esses computadores funcionam, Sykes. Não preciso de ajuda com isso. Eu hackeei os servidores pra acessar uma área restrita do stand. Tem uma cápsula lá dentro que eu vou precisar usar pra sair daqui. O problema é a energia desligada. E tem um bando daquelas coisas lá fora também. O colapso tá afetando as partes mais profundas do stand. Se você ligar a energia de volta e liberar o lugar pra mim, eu posso dar o fora daqui. De novo, o que eu ganho com isso? Eu te mostro como usar a cápsula antes de ir. Que tal? Tá bom. Vale a pena tentar, eu acho. Valeu, cara. Me chama quando estiver liberado. Você sobreviveu? Eu te vou te contar. Fiquei surpreso de ter notícias suas. Nem me fala. Eu tenho mantido a descrição pra resolver essa coisa da porta de trás, mas pus a cabeça pra fora algumas vezes. As coisas surtaram. O que tá acontecendo lá fora? Tem um maníaco tentando dominar Union. Foi esperto ficando aqui. Caso contrário, você ia acabar esfolado e torturado. Parece sinistro. Eu dispenso. O pior de tudo é que o cara quer colocar as mãos na Lily. Bom, se esse plano funcionar, você vai poder levá-la pra um lugar seguro quando achá-la. Sobre os Sykes. Afinal de contas, como um cara como você acabou na Mobius? Um cara como eu? O que você quer dizer? Tô dizendo que você tem coração e integridade. Parece que eles preferem que seus informantes sejam répteis frios ou seguidores cegos. E você não é nenhum dos dois. O que acha que eu quis dizer? Nada. Deixa pra lá. Sabe, na verdade eu procurei eles pra tentar entrar. Não foi fácil também. Eles sabem esconder os rastros. Caramba! Por que você faria isso? Ele procurou a Mobius. Eles são a organização mais poderosa da história do mundo, cara. Por que eu não faria? E você não acha que o que eles fazem é criminoso? Olha, só é criminoso se for coercivo. Você sabe o que dizem. Quis custodia, epsos custodes. Tem vigio vigilante. Certo? Ah, claro. Eu vou... Vou acreditar em você. Beleza. Olha. Acesse a ala, blá, 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 blá. Libera o lugar de inimigo. Beleza. Vamos abrir essa caixa aqui que a gente não abriu. A gente abriu essa caixa? Acho que a gente... Eu acho que a gente abriu um tempo atrás. Tá, o que tem que fazer mesmo? Abrir essa parada aqui? Dá uma olhada. Acesse a ala experimental da medula aí. Vai dar uma merda, velho. Ah, vambora, então. Vamos entrar. Tem que limpar de inimigo essa parada. Mara que isso não seja nem uma missão da história, né? Se for alguma missão da história... Eu vou estar esquipando os inimigos lá fora. Tomara que não seja nem uma missão da história. Pra eu poder fazer meu lança-chamas. Caralho, mano. Parece abandonado. Assustador. Caralho, o que que tá... Só tenho que cuidar de tudo por aqui e ligar a energia. Pode crer. O que que rolou nessa porra aqui, Sebastião? Olha, tem até um machado pra gente pegar. Tá. Tem que ligar a energia, obviamente. Trancado. Beleza. Vai todo mundo levantar aqui. Vai todo mundo levantar aqui. Não é? É meio óbvio isso. Aqui vai todo mundo levantar. Tá na cara. Vamos vir pra esse lado aqui. Ela tá comendo aqui. Beleza. Tem esse merdinho aqui. Mata. Aqui abre. Não. Não. Pronto. Pronto. Machadada na cabeça. Eu ia pegar ele em stealth, mas ele foi mais rápido que eu. Abriu a porta aqui. Filha da puta. Não, filha da puta. Caralho. Ela me viu, cara. Como que ela me viu, cara? Como que ela me viu, filha da puta? Ah, acabou, né? Vai faltar uns dois mortinhos aqui, não é? Vai faltar uns dois que estão mortos aqui, né? Oxê. Tá, não abre. Ah, mas faltou inimigo no chão, não faltou? Levantar? Será que é pra encerrar os que não levantaram? Acho que é isso. Matar até os que não levantaram. Vamos lá. Eu não queria fazer isto, mas tive que fazer. Fazê-lo. A bomba explosiva é muito legal. Ela deixa o inimigo cheio de prego. É engraçado. Fica os bracinhos faltando e o inimigo cheio de prego. Parece que acabou, não acabou? É só ligar a energia agora? Será que eu precisava realmente ter matado tudo? Ou era só ter ligado a parada? Matar os inimigos ativos. E ligar a energia do lugar. Para lá. Opa. É binário essa porra aqui. É binário. GG. É. Fácil. 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 Ó, porra. Acerta o tiro, Sebastian. Caralho, mano. Errei os três... Tira. Holy shit, man. Bora. Tá aberto aqui? É isso, então. Melhor chamar o Sykes. Valeu, cara. Não é possível fazer isso sem você. Tem certeza que vai funcionar? Não. Mas ficar aqui não vai me fazer nenhum bem. Vale tentar qualquer coisa a essa altura. Beleza. Tá tudo pronto. Quando você trouxer a Lilia aqui, tem um temporizador bem ali. Vire um quarto e então você aperta esse botão. Vai te dar 60 segundos pra subir na cápsula. Vocês dois devem caber lá dentro. Sei não, Sykes. Tenho um mau pressentimento com isso. Olha, cara. Eu sei o que eu tô fazendo, tá? Talvez seja melhor esperar um pouco. Me ajude a encontrar a Lily. Aí podemos achar outra saída daqui. Sinto por você, cara. De verdade. Mas tô fazendo o melhor por você deixando essa cápsula operacional. Tudo bem. Se você tá dizendo... Me deseja sorte, Sebastião. Caralho, mano. Será que o Sykes vai sobreviver? Ele vai fugir sem mim? Tomara que ele sobreviva. Ou ele vai morrer. Valeu, cara. Deixei uma coisa pra você ali pra me ajudar. Não vou precisar no lugar pra onde eu vou. Te vejo do outro lado, Sebastião. Tomara, mano. Vai lá, irmão. Foi embora. Caralho, conseguiu sair, velho. Ele se foi. Acho que funcionou. Caralho, o Sykes conseguiu sair daqui. Então aqui provavelmente vai funcionar, né? Se eu trouxer a menina pra cá, a Lily. Olha, uma shotgun de dois canos. Olha que maravilha. O dobro de canos, o dobro de disparo, o dobro de dano. Leve e firme, mas precisa ser recarregado com as frequências. Melhoria de capacidade de pence que o Petron se aplica a essa arma. Olha só. Se eu só melhorar o pente, não adianta com essa arma aqui. Bom, então essa escopeta é melhor do que a que eu tô? Caralho, ela é melhor do que a que eu tô, velho. Ela é melhor do que a escopeta que eu tô, mano. Dá dois tiros só, né? Mas é melhor do que a que eu tô. Mais um slide. Slide photographer. Vamos ler aqui. A cápsula do STEM como saída de emergência foi declarada um fracasso. O quê? Apesar da chance de 25% de sucesso, a decisão foi de descontinuar a pesquisa. Uma em quatro cobaias fizeram a viagem com sucesso. As outras três só... Deixar de desistir. Caralho! Acreditamos que as outras 75% foram perdidas em um subnível desconhecido do STEM. Um sonho dentro de um sonho. Do qual não há retorno conhecido. Devido ao número de fatores desconhecidos. O experimento foi abandonado. 25% de sucesso? Não vou arriscar a vida da Lili assim. Mano! Espero que o Sykes esteja no mundo real. Uma em quatro chances. Talvez ele tenha sorte. Mano! Será que o Sykes conseguiu, cara? Caralho! Uma em quatro chances, cara. Mano! Deve ter morrido ele. Olha! A arma voltou. Caralho, mano! O Sykes morreu. Muito pouca chance, cara, de sair. Vamos vazar daqui, galera. Cacete, mano. Será que ele sabia que a chance era baixa? Eu acho que ele provavelmente não sabia. Ele só era um técnico, um hacker, né? Então ele provavelmente usou a banheira ali, a máquina, sem saber que a chance era baixa. Caralho, mano! 25%! Olha, mano! Galera, eu vou encerrar por aqui, mano. Próximo vídeo a gente volta com o The Evil Within. Explorando mais aqui essa cidade que tá em chamas aqui, beleza? E tomara que o Sykes esteja vivo, tadinho, né? Tadinho do nosso amigo. Beleza, galera? Vou encerrar por aqui. Falou! Beleza, convei!